25 anos da Libertadores Fala pessoal, aqui é o Ricardinho, mandar um grande abraço aí para os seguidores do canal do Guilopes BH, um grande amigo nosso, com excelentes vídeos e um grande abraço a todos Porque eu vi uma notícia na imprensa que o Marcelo estava querendo voltar ao Brasil E eu na mesma hora fui no Paulo Altoório, fui no BNC, graças a Deus o Marcelo voltou Foi uma peça muito importante nessa nossa conquista do bicampeonário Fala Nação Azul Celeste, Marcelo Ramos do Flecha Azul 25 anos de Libertadores, lembranças maravilhosas Era um sonho que eu consegui realizar, uma das maiores alegrias que eu tive no futebol Contra o Nacional, por exemplo, a gente perdeu o primeiro jogo lá Jogo muito difícil, com altitude, dificuldade enorme E conseguimos trazer o jogo para o BH, tomamos um gol Mas a gente sabia que em BH a gente conseguiria vencer o jogo, jogar bem Aí vem Vitor, condição legal, partiu, cruzamento, ficou o goleiro, bateu na trave Levantou na área, Dida, ficou a cabeçada do Gotardo, olha só É, foi uma campanha muito difícil, uma campanha muito dura no começo Vamos ver quem bate, Elivelton, pé direito na bola, quase, quase A linha está pelo meio, grande chance, Elivelton tentou por cobertura Olha que boa a bola, Herreira bateu em cima do Dida O Cruzeiro ainda não mexeu, escanteio cobrado, vem bola para a área, passou por todo mundo Tchalá bateu, Dida Gol 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 Nacional Tchalá, número 10 Cardinho põe na frente, abre o palinho, olha só, abre a chance Para fora Perde um gol incrível o Cruzeiro, era um empate pintando com o Marcelo A gente passou da primeira fase, depois foram os jogos mata-mata Foi antes que o Cruzeiro cresceu muito O Marcelo, pela capacidade que ele tem de marcar os gols, de apresentar para jogar Ele vai conseguir, com certeza, ajudar o Cruzeiro a resolver esse problema de gol Meu retorno em 97, voltando da Holanda Aquele jogo no Mineirão contra o El Nacional do Equador Como sempre, a história do Cruzeiro nos mata-mata sempre cresce bastante Para compensar a falta de fôlego em Quito, o Cruzeiro começou o jogo no Mineirão com todo o gás O El Nacional resistia e o primeiro tempo passou A entrada de da Silva no lugar de Nonato era sinal que o time azul iria para o tudo ou nada Aos 17 minutos, Ricardinho lançou Clayson, que se atrapalhou com a bola Mas a sobra ficou com o Marcelo, era o reencontro do Matador com as redes do Mineirão Tive a felicidade de marcar dois gols O segundo gol não demorou Sete minutos depois, Palinha brigou pela bola e colocou na área Da Silva passou por ela, mas o artilheiro não No pé de Marcelo é... Estava jogando muito bem, estava ganhando de 2 a 0 Infelizmente tomamos um gol, a bola é desviada Mas aos 45, o castigo Arroio bateu a falta, a bola desviou em Gotardo, enganou Dida Os quase 20 mil pagantes no Mineirão estavam condenados ao sofrimento, aos pênaltis O Palinha é um ídolo da equipe, está aí Palinha vai para a bola, pé direito, gol Está aí o Arroio para a cobrança Está aí o Ricardinho Ricardinho vai para a bola, tocou, gol Gol, gol, gol Apito o Uruguai, o Rosseiro vai para a bola, bateu, gol A terceira do Fabinho Vamos lá Fabinho, capricha, foi para a bola, paradinha, gol Gol do Fabinho Ordonhês, não está muito convicto não Ordonhês, bateu, gol Cobrança decisiva do Marcos Teixeira, foi para a bola, bateu, gol Gol Do Cruzeiro, Marcos Teixeira bateu quase no meio do gol A gente conseguiu converter as cobranças e o Dida fez a diferença Xalá, número 10, ele que fez o gol da vitória no jogo em Quito Xalá, bateu, bateu, defende Dida Defende Dida Fui em quase todas as bolas no canto direito, né? E tive a oportunidade de defender pelo menos uma, né? Uma hora fui defender Foram momentos marcantes, uma disputa das penalidades, aquela adrenalina toda, né? O Wilson Gotardo, se fizer, acaba Vamos ver, Gotardo, capricha que vai E foi, Cruzeiro, nas quartas de final da Libertadores 97 E muito emocionado, principalmente os homens da comissão técnica Abraçados ao goleiro Dida festejam Uma equipe altamente competitiva, qualificada para essa conquista Mesclando com jogadores mais jovens, com jogadores experientes Um grande goleiro que a gente tinha credido Um grupo que nós tínhamos, treinador A equipe era equipe de jogadores qualificados, de bons jogadores Já tinha vivido grandes emoções na própria Libertadores Fazer parte daquele grupo ali Eu fui feito parte daquele elétrico, realmente, fui muito satisfeito, né? Foi uma grande satisfação Foi um prazer enorme, algo que fica aqui, guardado aqui, no coração Mostramos, né? O torcedor estava sempre ali presente, né? Sempre querendo, da equipe que nós tínhamos forte, fazer grandes jogos E nós buscamos isso, nós revertemos a situação Cruzeiro e Grêmio fazem a primeira partida pelas quartas de final da Taça Libertadores da América O Mineirão recebe um público espetacular numa noite muito gostosa aqui em Belo Horizonte Deixou ali na metade do caminho para o cruzamento Palinha hoje reaparecendo no time bonito, lance Olha o Elivelto Do Cruzeiro Você curtindo aí outra vez o toque mágico de Palinha Nos pés do Alex que fez a ligação com o Elivelto entrando por trás das águas Grande lance do Palinha, Alex, olha o Palinha para fazer o segundo em cima do Darley Carlos Miguel vai cruzar lá da esquerda na boca do gol Bateu direto de soco na bola, Dina Olha o Maurício virando Dina Só quem disputou e conquistou, né? Que possa saber que todos os jogos são decisivos Olha o Vitor Limpou, cruzou na boca do gol Olha a chance Olha o gol Alex Gol Gol do Cruzeiro Quase deu para o Darley Mas o Alex, o oportunista, estava lá Preferiu jogar lá no meio, Palinha matou Bateu Se entra um golaço Acho que no geral a equipe do Cruzeiro mereceu sair com esse resultado Mais valorizado ainda pela excelência da equipe do Grêmio O campeão brasileiro de 96, o Grêmio O campeão da Copa do Brasil de 96, o Cruzeiro Brigando por uma vaga nas semifinais da Libertadores O Cruzeiro foi treinar no Beira Rio, o estádio do maior rival do Grêmio A gente tem que deixar bem claro que futebol é jogado com bastante lealdade e na boa Logo mais os dois vão estar novamente frente a frente Mas agora só um vai poder seguir na Libertadores O Grêmio na sua sétima participação O Cruzeiro a sexta participação no Campeonato Sul-Americano O Grêmio bicampeão O Cruzeiro campeão em 1976 Para deixar a partida mais equilibrada contra a raça do Grêmio O espírito guerreiro do Cruzeiro O Fabinho está realmente puxando a perna Está correndo, está no esforço Olha o cruzamento O Danley não foi, olha o Fabinho onde está Pode acabar como herói Gol do Cruzeiro Do Cruzeiro Fabinho o herói Até agora da partida Olha o Arce Sai Dida Bonito Dida Vem para a partida Vem para a partida o Arce Bola fechada Desvio Gol do Grêmio Saiu mal Dida Chegou o Mauro Galvão antes dele Mandou para o fundo do gol Vem mais um escanteio do Arce Olha o desvio Dida Olha aí o trabalho do time do Grêmio Como vai chegando Boa bola Zé Alcindo Limpou Bateu Vira o jogo O Grêmio aos 27 e meio O Cruzeiro é um time experiente É um time esperto Um time que sabe se defender Já comprovou isso durante todo o jogo Outra vez o espírito de guerreiros do Cruzeiro prevaleceu E quis o destino que até o esforço do goleiro Danley nos últimos minutos Tentando marcar mais um gol Fosse desta vez em vão Tão heróica quanto a classificação do Cruzeiro Foi a sofrida vitória tricolor Os dois times estão de parabéns Pena que apenas um pode seguir na competição E o futebol brasileiro daqui pra frente é o Cruzeiro Então apareceu ao frente um rival clássico para Colo-Colo no nível subcontinental O Cruzeiro do Brasil Semifinal de Copa Libertadores Em velo horizonte Cruzeiro recebia a Colo-Colo 23 de julio 50 mil pessoas E ali desesperadamente Marcelo Ramirez Perseguia ao delantero do Cruzeiro E finalmente Marcelo anotaria A os 7 minutos O gol da vitória para Cruzeiro Marcelo em 1 a 0 Mas depois do gol nem as 45 mil pessoas nas arquibancadas Nem a lua deram mais inspiração ao Cruzeiro Para tentar aumentar a vantagem o técnico Paulo Autuori colocou o atacante Alex Que por pouco não leva o Cruzeiro a uma goleada No outro cruzamento Alex se atrapalhou na cabeçada e empurrou com a mão Fiz um gol, não deu pra ver se a bola bateu na minha mão, foi um lance muito rápido Mas basta um empate no segundo jogo para o Cruzeiro chegar à decisão No jogo difícil, a gente tinha vantagem aqui em Belo Horizonte Jogo muito duro, como é de semifinal Levamos o jogo para o Santiago do Chile A equipe está de parabéns porque buscou o gol Mas criou as oportunidades e não conseguiu com o VTR o gol Agora tem mais 90 minutos lá que vai ser dureza, mas nós vamos conseguir A história da vaga para a final começou mais silena que brasileira O Colo-Colo fez 1x0 com Bassay É uma conquista maravilhosa, bicampeão da Libertadores Vestido na camisa de um clube Igual o Cruzeiro, a gente fica muito feliz O Cruzeiro impactou com Marcelo Agora vai um ato para o quadro de Cruzeiro, a marca de alegria La pide Marcelo também em Liberton Baclayson Marcelo, e o gol do empate sobre 29 minutos Há gol no Estadio Monumental para Cruzeiro Os meus companheiros sabem muito bem a dificuldade que a gente teve De passar pelo Colo-Colo dentro de Santiago Um jogo super difícil, catimbado Do tempo aos 30 segundos, pênalti para o time da casa Bassay marcou mais um Cinco minutos depois parecia replay, mas o placar mudou Bassay de novo, 3x1 Colo-Colo O Clayson, graças a Deus, estava naquele rebote 3x1 para o Colo-Colo Pantera Azul na área Agora joga de entrada, Marcelo na cobrança, soltou Clayson Gol Do Cruzeiro, Clayson Na cobrança de volta, jogada ensaiada O Ramirez soltou Clayson guardou Ei, Nação Azul, 25 anos da Libertadores, hein? Coisa linda, bons tempos, viu? 3 para o Colo-Colo, 2 para o Cruzeiro, as pontas para o céu Agradece a Deus, Clayson Valeu Com esse placar aí, a decisão era o pênalti E a gente ali, nos pênaltis, conseguiu passar Impredida no gol ali, defendendo tudo E como eu sempre falo, a gente tainava bastante E eu, muito jovem, fui escalado como primeiro cobrador É responsabilidade muito grande Ricardinho tem a responsabilidade de cobrar a primeira para o Cruzeiro Ricardinho partiu Tocou de pé direito Gol Do Cruzeiro, Ricardinho Cruzeiro larga na frente, uma vera Então foi muito confiante da bola, consegui fazer o gol Quem vai cobrar agora é o Bassay De pênalti ele guardou 2 Aí Dida Bassay correu Dida, sensacional O Bassay chutou no meio do gol Como fez nas cobranças anteriores Tonizete na cobrança Correu, pé direito Gol Do Cruzeiro, Tonizete Marcando o segundo Cruzeiro 2 a 0 Cobrou bem o Tonizete E o Dida novamente fez a diferença Espina Dida, sensacional Dida, sensacional Pulou, voou no canto esquerdo e pegou Cruzeiro 2 a 0 Ricardinho e Tonizete marcaram Bassay e Espina Desperdiçaram, quer dizer Desperdiçaram, não Fabinho, pé direito nela Gol Do Cruzeiro Fabinho José Luiz Sierra O chute, gol Do Colo Colo Sierra marcou o primeiro do Colo Colo E a última cobrança, né A responsabilidade de ter que Bater o pênalti e levar O nosso grupo à final Agora sim Está ali Exatamente Embaixo da sua meta Marcelo Que abriu o caminho Em Belo Horizonte Abriu o caminho Do empate também Em Santiago Marcelo O Cruzeiro Está na final Da Libertadores da América Marcelo O Cruzeiro é finalista da Taça Libertadores da América Esta foi a terceira vez que o Cruzeiro chega a uma final da Libertadores e agora para decidir o título com o esporte cristal do Peru que eliminou o Racing da Argentina na outra semifinal Se joga a primeira final da Copa Libertadores da Copa Libertadores de 1997 em Lima Temos a Paula Autori que dirige o Cruzeiro e a manhã que o conjunto de Redesil Pedida número 1 2 Vitor 22 Gotardo 16 Gelson 6 Nonato 5 Fabinho 8 Ricardinho 15 Donizete 10 Palinha 9 Clayson 23 Marcelo Final da Taça Libertadores da América 97 Sporting Cristal e Cruzeiro Fabinho está de olho Toca de cabeça na frente a chegada Antes dele o Fabinho Com Palinha Descola o lançamento em profundidade vai chegando o Marcelo a chance do Cruzeiro a tentativa Marcelo O Baleio dá um tapa na bola desvia Vai recebendo o Nonato Pode descolar o cruzamento o pé esquerdo o Baleio Falinha em jogada em saia da Clayson Bom momento para o Cruzeiro Pênalti Penalidade máxima que o árbitro não marcou Bola vai ser lida na área do Dida De soco tirou o goleiro do Cruzeiro Bola chegou para o Soto Cruzamento na área Dida Falhou Olha o Mendoza Bola vai entrando Chega no Bonet Entra o Vitor E afasta o que seria o primeiro gol do Sporting É expulso o Clayson Final de jogo em Lima Zero para o Sporting Cristal Zero para o Cruzeiro Próxima partida no Mineirão A grande final da Taça Libertadores da América Com o São Paulo, Elivelton, Palinha e Vitor Conquistaram a Libertadores duas vezes Já os outros oito titulares estão na mesma situação dos rivais Nunca levantaram a Taça É o começo da Copa Libertadores da América A importância da Libertadores para mim foi muito grande Eu e o Xará, o Wilson Piazza Que nós consolidamos o bicampeonato da Taça Algo que vai ficar para sempre O hino nacional, o momento do último jogo Vendo toda a torcida lá Ocupando todos os espaços do estádio E a torcida gritando o meu nome Ou está de volta o Marcelo Matador Arriscou de longe O Solano no centro do gol O Dida pegou Saiu o goleiro Toque Achando o espaço O Marcelo arriscou Bateu bonito Pro gol O Valério caiu e pegou No pé direito No pé direito Lançamento para a área Olha a chance do Cruzeiro Chega em palinho O corte De longe Donizete Uma bomba Olha o cruzamento A bola na área Chance Do meio campo Solano vai para a cobrança Pé direito Bateu Dida Ainda a chance Dida De novo Se o título Vier metade dele Já tem nome É do goleiro Dida Grande defesa A primeira foi Excelente A segunda foi monumental Qualidade que nós tínhamos E nós fizemos a diferença Olha o capricho Na cobrança A chance lá atrás Ele venta O pé direito Bateu Gol É Do Cruzeiro É do Brasil A gente dá A gente dá a resposta É a que vem de casa Ele venta A gente vai tomar os 30 Do segundo tempo Na perda Que não é boa Eu sou pequente Porque Eu sou vencedor E a despedida De Palinha Não poderia ser O melhor presente Cruzeiro O Cruzeiro É campeão Da Libertadores Em 1997 Faça a festa Torcedor do Cruzeiro E temos de presente Para o torcedor Que tinha todo o merecimento Nunca nos abandonou Nunca deixou de acreditar E até hoje Está presente Está muito presente Agradecer a vocês A todos os meus companheiros Agradeço de coração A toda a diretoria A comissão técnica E enfim Comemore Porque Essa Libertadores Foi única Para a gente E com certeza São poucos jogadores Que conquistam Libertadores E a gente faz parte disso Abraço do Flecha Azul Tamo junto Grande abraço Tamo junto Um abraço Um abraço a todos Tamo junto Viu Fiquem com Deus Um abraço a todos